Salve, salve seu lindo, beleza? Aqui é o Castella e seja bem-vindo a mais uma Gameplay e dessa vez eu tô trazendo aí o Battlefield Headline, né? E o pessoal no Face me mandando mensagem, ah Castella não vai trazer a beta aí do Battlefield Headline, calma, ajuste a poltrona aí na melhor posição e me acompanhe Pra começar eu tô aqui jogando de sniper, né? Vamos ver no que vai dar Vamos ver se eu pego os Manolo logo por aqui Eu peguei um server brasileiro, né? Vamos ver no que vai dar A galera tá enfrentando muitos lag aí nos servidores, mas tá de boa Deixa eu ver, tá muito silêncio por aqui Nossa! Me mataram logo por aqui Estamos o que aí? Estamos jogando aqui, bandido, né? Vamos logo... spawnar aqui Vamos lá, deixa eu... Vamos lá, deixa eu... Nossa, velho... Tá muito lag galera Os servidores estão lagados Mas eu vou tentar ver aqui se eu... Faço uma graça aí pra vocês, tá? Não consigo abrir aqui A galera ali no chat reclamando aí do lag Estamos trancados aqui Estamos trancados aqui, é isso mesmo? Nossa, velho... Olha isso... Tá muito lagado... Vou jogar uma granada por ali Já foi um... Já foi um... Só que matei por enquanto na granada, né galera? Já fiz um graça aí... Reviva aí, miserinha Vamos lá... Tem que seguir o carinha aqui, né? Opa... Fiz uma gracinha por aqui já... Fiz uma gracinha por aqui já... Será se eu consigo pegar mais por aqui? Olha só galera... Que lag velho... Só muito lag... Já foi... Vixe... Tem alguém de 12 aqui velho... Vixe... Tem alguém de 12 aqui velho... Se meter aquela ali vai, viu? Vou deixar o carinha... Nossa, quase me mata... Valeu aí... Vamos lá galera... Vamos lá galera... Vamos lá galera... Vixe... Vixe... Vamos lá galera... Mind... A snipe está todavíaiva né... Tem que... Com duas ou três tiros pra tivesse que o cara... Poinha... Morrer... Olha lá Vixe, vixe O lag está muito... Vai, vai, vai Me matou, miserável Tá válido aí Olha lá quem me matou, velho Eu vim aqui Vamos dar uma spamada aqui Bora, 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 bora Vamos ver se eu consigo dar um headshot Nossa, me matou Ui Tem sniper em algum lugar, velho Tem algum miserável Miserito Me pegou por ali Hihihi 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 Opa Opa Não é aqui, velho Aqui é que está a folia Nossa, eu tempo Eu vou capir Eu tenho esse cara Renade Opa Eu estou apkurrindo você Quase que o cara me pega ali Nossa galera, o LED tá demais Matei ninguém por ali A granada falhou, opa Vamos ver se eu pego uma posição melhor aqui, galera Estão usando o GL, velho Olha isso, velho, como tá lagado Olha como tá lagado, velho Cadê? Menta a cabeça aí, miserenta Morri por ali O único obstáculo, galera, que o pessoal tá em geral aí reclamando é sobre os lags, né Fora isso, o jogo tá show de bola Ótimos gráficos, jogabilidade tá massa O jogo tá rodando leve aí O jogo tá de parabéns Ah, não deixou eu fechar aí com chave de ouro Só queria ver se eu acertava um headshot Então é isso, galera Só foi pra mostrar pra vocês aí Deixando essa pequena gameplay aí Testando essa demo aí Pra demo ter 5 e morrer 6, né Então valeu aí Você visitante aí no canal Assina o canal aí Deixa sua avaliação Comenta aí no vídeo E você quiser assinante aí Deixa sua avaliação Compartilha aí nas redes sociais E valeu Até o próximo vídeo Falou, galera Abraço